Um dia, depois de três anos atrás agora, numa entrevista que eu vi na Record, não sei o que, fantástico. Domingo Fantástico, acho que é. Aí, uma menina que era assim, tipo, atleta e tinha todos os sintomas que eu tinha. Eu tinha febre dia e noite. Dia e noite, ninguém sabia. Os médicos especialistas falavam, eu não sei mais o que eu faço. Fui para o Brasil, fui para a Tailândia, fui para todos os lugares e ninguém sabia o que eu tinha. Aí, através dessa reportagem, eu senti no meu coração, poxa, eu tenho tudo que essa menina está fazendo. Ela contou toda a minha vida. Aí, no mesmo dia, eu liguei para a cirurgião Plástico e falei que eu queria tirar as próteses em bloco, porque elas tinham me informado tudo, né? Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto 707, um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. Você sabe me responder qual elemento, lá dos cinco elementos da medicina tradicional chinesa, é aquele que representa mais você? Você é fogo? Você é terra? Você é metal? Você é água? Ou você é madeira? Como assim? O elemento fogo é o elemento da agitação, pessoa muito agitada, tal, tal, tal. O elemento da terra é a pessoa muito pensativa, reflexiva, demora para tomar uma decisão. O elemento mental é o elemento da tristeza. Será que você é uma pessoa muito triste, melancólica, está vivendo um momento de tristeza? Então, você é uma pessoa com elemento mental. Ou você é elemento água? O que você me diz? O elemento água é o elemento em que a pessoa se encontra no momento, num quadro assim de muito medo, muita insegurança. É o elemento água. E será que você é o elemento madeira? Ah, elemento madeira, hein? Elemento madeira é o elemento da raiva. O elemento da contrariedade. Eu não aceito, eu não permito. É o elemento madeira. Aquilo 5 elementos é uma ferramenta preciosíssima que eu uso nos meus estudos, naquilo que eu ensino, porque é com ele, é com 5 elementos, que através dos pés eu harmonizo o meu cliente, né? Para quem disse aí que está muito água, quer dizer que você está vivendo um momento de insegurança, um momento de medo. Então, com a reflexologia podal, com as leis da reflexologia podal, eu consigo harmonizar você para diminuir essa água, né? Diminuir essa insegurança e você ser uma pessoa mais segura, né? Mais ativa para começar a mexer mais. Aliviar a depressão, ansiedade, pânico, fibromialgia, dores pelo corpo. Identificando o elemento que você é, fica mais fácil harmonizar a sua energia. Harmonizando melhor a sua energia, você num todo melhora. E por que eu estou falando você? Porque você treinando você, preste atenção, dica de ouro do professor. Quando você se reconhece, quando você se treina, você consegue com isso levar esta harmonização para o seu cliente, né? Você vem para o curso com a intenção de trabalhar e tal, então você precisa treinar. Oi, Dora, boa tarde. Boa tarde. Nossa, eu estou emocionada, professor. Que bom falar com você. Você fala de onde, Dora? Eu sou da Bahia, mas eu moro em São Paulo. Tá. Agora você está onde? São Paulo. São Paulo, que está pertinho aqui de Sorocaba. E durante a maratona, quando você chegou a fazer a massagem em você mesma? Eu não cheguei a fazer. Eu gravei. Ainda não fiz. Ah, mas se você não faz a massagem, você não melhora. É, eu tenho tempo para fazer. Você está com dor de cabeça agora? Muito, muito. Essa parte aqui enxaqueca. Eu estou fazendo, não sei se devido a falta de café, mas isso são coisas que a gente põe na cabeça e não tomou cafezinho de manhã, eu fico enxaqueca. Então, vamos lá. Você tem enxaqueca há quanto tempo, Dora? Olha, desde que eu comecei a ficar meio que treinada no café. Eu tomo café na par da manhã, depois de pouco tempo e meio que já... Tá, isso faz quanto tempo, Dora? Ah, eu acho que em uns cinco anos. E antes você não tomava café? Não, não tomava. Nem tomava. Eu nem tinha café em casa, que eu não fazia café. Agora, você se apaixonou pelo café e a enxaqueca veio. Veio. Ai, ai, ai. Se não é o café, a cabeça não dói, Dora? Se eu tomo, não sinto dor de cabeça. Se eu tomar café pela manhã, eu não como nada assim. Eu só fico tomando cafezinho até... Como eu estou fazendo um curto fora, de casa, e saí sete e meia da manhã, e nove, dez horas eu não aguentava mais. Meu olho é fechado, fechando. E é realmente o café que faz a cabeça doer? Eu penso que sim, porque eu não tomei realmente... Você chegou a experimentar ficar sem tomar o café para fazer alguma experiência? Já teve alguns dias que eu não tomei. E eu fiquei pouco. Mas, na verdade, eu fui de janeiro para cá e sempre. Tipo, as dores assim, constadas, sabe? Daqui para cá. Eu não tinha esse tipo de dor de cabeça constante. Você precisa se monitorar através de... Realmente, é o café que está dando dor de cabeça. Entendeu? Você precisa se monitorar para isso. Para ver se realmente é. Ou, de repente, não é. É. Pode ser outra coisa. Porque quando eu não tomo, é a dor diferente. Gente, agora que eu venho... É a dor diferente. É a dor diferente. É a dor diferente. Encontrada em partes. Mas hoje... E você já foi ao médico? Não. 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 Não fui. Não precisava. Não precisava ir. É. Então, vamos lá. Por que precisa no médico? Você precisa analisar. Se tem algo importante aí acontecendo. Eu tenho, eu sei. Quanto antes você souber melhor, se tiver. É. Eventualmente, não tem nada. Eventualmente, não tem nenhum parafusinho solto aí. Já nasceu solto. Não. Parafusinho fora do lugar. Na maioria das vezes, não tem nenhum parafusinho solto, não. Aham. O que falta é algum ajuste. É, eu acredito mesmo. Algum pequeno ajuste. Está faltando. Aham. Você viu que eu estou perguntando? Estou fazendo um teste? Aham. Fogo, terra, metal, água ou madeira? Aham. E aí? Como você se classifica? Ah, eu saí da água para madeira. É. Você é muito insegura? Na verdade, não é que é insegura. Quando eu faço um momento de transição, aí eu às vezes estou me insegurando. E por que para madeira? Você está com muita bronca, muita raiva, contrariada? Não, porque a madeira não é a madeira que é mais uma conceita ser contrariada. Pois é, assim, entendeu? Aí eu sou verdadeira, sim. E você não aceita muito ser contrariada? Não. Não? Nem. Faça isso, faça aquilo. É. E ninguém queira me duvidar, me dê ordem, ninguém que fala, faça isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tá aqui que ela tá aí intensa desde janeiro? Não, não. Hoje, mas a outra dor que é diferente da dor de agora é de janeiro. Desde dezembro, comecei a sentir essas dores que eu não sentia. Vamos fazer um teste? Vamos. A técnica do sim. Você já sabe como que é a técnica do sim? Não, não. Não, eu vou fazer uma perguntinha ou duas pra você e a resposta é sim ou não. Ok. Simplesmente isso. Ok. Lá pra novembro, dezembro, né? Esse período do ano passado, aconteceu coisas que você não engoliu? Sim. Você não engoliu, de ficar enroscado ou engoliu? É, eu engoliu, mas ficou lá preso. Não enroscou. Tá aquele sapo, né? É. Ele não sobe e não desce. Fica lá. Tá com o sapo enroscado na guela. Sim ou não? Sim. Isso você lembra sempre disso? Não. Não? Não fico lembrando. Às vezes dá vontade de falar um monte, mas não fala nada. Ah. Às vezes dá vontade de falar um monte, mas não fala nada. Você tem panela de pressão em casa? Tenho duas. Duas. Ela nunca explodiu, não, né? Graças a Deus que não. Você já ouviu história de panela de pressão quando explode? É, tu volta e explode. É a parte do mundo. Perigoso até machucar quem tá perto, né? Aham. Você se sente uma panela de pressão? Agora não. Mas lá em novembro sentiu. É. Senti. Até antes mesmo. Foi... Antes disso eu já vinha... Foi... De novembro, dezembro, parece que deu uma paradinha, sabe? Mas não tem aquela... O que aconteceu. A gente tá falando. É. Chegou um momento que a gente... Parece que a gente não quer engolir mais. É. Nem quer revisar, engolir, nem nada. Tá. Só que aí a panela de pressão tá no fogo. É verdade. Ah, tá. Entendeu? Porque eu perguntei da panela de pressão. Uhum. Ó. E a panela de pressão tá... Cabeça. Tá no fogo. Cabeça. Faz sentido pra você? Faz. Um pouquinho ou um montão? Bastante. Bastante. E se a gente consegue contornar tudo isso... Será que vai ficar tudo melhor? Ah, vai. Vai, né? Então, é isso que eu ensino pra vocês aqui no Cinco Elementos. Uhum. Tá? Então, nessa conversa nossa aqui, aparentemente, né? Aparentemente, pra mim, agora, você me parece muito calma, serena, tal. Mas pode ser que tá uma panela de pressão pra explodir. Eu me sinto assim. Você transparece algo sereno, mas por dentro tá por um tris. É, tem horas que eu comecei assim, suspirando fogo constantemente. Isso. Provavelmente, com você, tá ocorrendo o fenômeno no Cinco Elementos, que a gente chama de fogo do fígado. E não é o elemento fogo. Elemento fogo é uma coisa. Fogo do fígado é outra coisa. E o fogo do fígado, ele bagunça todos os outros elementos. Bagunça todo mundo lá. E ele, deixando os outros bagunçados, o corpo sente. Sente dor de cabeça. Você tem dor na coluna? Aqui. Aí em cima, né? Bem aqui, né? Isso. É mais aqui. Agora, abaixo, depende do movimento. Se eu baixar, tal. Assim. Algum peso, alguma coisa. Mas aqui, aqui. Minha hora. Isso. Então, vamos lá. A dica pra vocês. Essa dor que dá aqui em cima, É justamente porque a energia, né? O pensamento, o sistema nervoso, Tá demais ali. E aqui começa a pesar, queimar tudo. E a dor vai irradiando pros ombros. Desce pra coluna inteira. Eventualmente, começa a doer também a perna. Isso. A perna, o fêmur, o joelho. Tô desenhando você ou não? Demais. Parece que eu te conheço há quanto tempo? De sempre. De sempre. Quantas vezes eu já conversei com você, Dora? Nunca. Oi? Nunca. Só agora? Só agora. Eu já tinha ouvido. Nunca me ouviu, nunca me ouviu. Tá vendo? Então, o que eu quero ensinar pra vocês Que estão vindo pro curso É essa habilidade de conversar com as pessoas E vai envolvendo, vai conversando, vai estudando o cliente, Usando o método. E aí a gente vai descobrindo coisas importantes. E essas coisas importantes É a ferramenta que eu, que você precisa Pra elaborar um protocolo de atendimento. Pra harmonizar os cinco elementos. Harmonizou os cinco elementos, a dor vai embora. Então, a dor que você sente Daquilo que eu conversei com você agora Ela é efeito do fogo do fígado Tá bem bagunçado em você. Isso tem sentido Quando eu a primeira vez Acho que em novembro Eu lembro Alguns exames Eu tava com gordura no filho Isso E deve estar aqui Nada Você ajudei, Dora? Ajudou, sim Adorei falar com você Obrigada Valeu, tchau, tchau Sobre você Já mando o seu mapinha Já mostro Obrigada Ele tem que usar Ele dá aula A semana da vida da tecnologia Muito legal Que bom Obrigado, Dora Sucesso pra você Obrigado, tchau Tchau, tchau Olá, professor Boa tarde Ou bom dia Não sei que hora que é aí na Holanda Boa noite Agora aqui Pela primeira vez Eu tô numa live Tô até na roça Nunca participei Seja bem-vinda Você apresenta seu nome De onde você fala Por gentileza Tá Eu me chamo Viviane Lopes da Silva Eu moro há 28 anos aqui na Holanda Tenho um filho de 26 anos Tenho 49 anos E tenho fibromialgia E eu não sei realmente Qual dos elementos eu sou Porque eu sou uma hora Uma coisa Outra hora Eu sou outra Outra hora Eu sou outra E eu sou câncer E eu sou emotiva E eu sou não sei o que Eu sou louquinha às vezes A minha vida É meditar Fazer exercícios respiratórios De yoga Pra me controlar As minhas emoções Aí quando alguma coisa Começa a ficar quente Briga Querendo tentar tirar minha paz Eu saio na francesa Bem devagar Assim Aí aquilo fica lá comigo Aí eu penso Ok Não vou falar nada não Vou deixar Abaixar tudo Aí quando abaixa tudo Professor Eu vou falar uma coisa Pro senhor Diga Não tem ninguém Que me segura Eu viro uma coisa De louco Eu expludo Igual uma panela de pressão E falo De 1900 bolinha Até hoje Você ouviu Eu conversar agora Com a Dora? Eu vi Demais Você gostou? Você gostou Da panela de pressão? Eu pensei Pronto Agora é O que eu vou fazer Pra me arrumar isso? Será que é meu fígado também? Uma coisa Eu vou dizer Pra você Com todo respeito É muito fácil É muito fácil Amém É Eu digo fácil Dentro do meu método Fácil Por quê? Primeiro Eu preciso conhecer O meu cliente E você Já me deu Várias informações Então Vamos lá E esse é Pelo da fibromialgia Há quanto tempo Você convive Com a fibromialgia Viviane? Olha professor Eu sei que Eu vou contra Toda A medicina Mas é a verdade Eu tive 27 anos atrás Eu coloquei Próteses de silicone E elas já Rejeitaram Nos 5 anos Só que eu fui Muito enganada Fiquei 13 anos Tendo sudorese À noite Febre Gângulos Super altos Axilas Virilhas E nunca Ninguém sabia Nada Que eu tinha Nada E por Deus Um dia Depois de 3 anos Atrás Agora Numa entrevista Que eu vi Na Record Não sei o que Fantástico Domingo Fantástico Acho que é Aí uma menina Que era assim Tipo Atleta E tinha Todos os sintomas Que eu tinha Eu tinha febre Dia e noite Dia e noite Ninguém sabia Os médicos Especialistas Falaram Eu não sei Mas o que Que eu faço Fui pro Brasil Fui pra Tailândia Fui pra todos os lugares E ninguém sabia O que eu tinha Aí através Dessa reportagem Eu senti No meu coração Poxa Eu tenho tudo Que essa menina Tá vendo Ela contou Toda a minha vida Aí no mesmo dia Eu liguei Pra cirurgião Plástico E falei Que eu queria Tirar as próteses Em bloco Porque eles tinham Me informado Tudo Aí eu falei Que eu tinha Alergia alimentar Que eu não tomo Leite Que eu não tomo Nada conservante Que eu não tomo Café Que eu não como Frutas cítricas Eu tenho Uma restrição Alimentar Muito Muito Rígida Eu só posso Comer quinoa Eu só posso Comer Esse tipo De coisa Super Aí Eu retirei As próteses Aí nesse Médico Que eu fui Aí eu falei Tudo isso Ele falou assim Que não ia me ajudar Não Que minhas próteses Estavam ótimas Que não tinha nada A ver com minhas próteses Eu falei Ah não Então tá bom Vou em outro lugar Eu sou cristã E não gosto De mentir Falei Então eu vou ter Que mentir Fui lá No outro hospital E falei Olha Meu marido Não gosta de peito grande Fiz sem o avar dele Eu quero que a senhora Me coloque Desde quando eu era Mocinha Tem como A senhora faz uma Uma senhora Cicatriz aqui em mim Bem bonita A senhora pode fazer isso Porque Meu marido Tá consternado Entendeu Eu quero Tira e tiro Tudo em bloco E ela falou Na hora Eles me atenderam No dia que eu saí Que eu fui operada Depois de duas semanas Eu fui operada Tirada Aí quando eu voltei Da sala de cirurgia Eu tava fazendo yoga Lá A mulher A doutora Falou Uai Que que é isso Você vai sentar Menina Vai deitar Eu falei Uai Não tô sentindo nada A senhora me operou Não A senhora não me operou Não Enquanto outras mulheres Que tinham colocado silicone Não tava nem de virar o olho Não tava nem de virar o olho Um pro lado Pro outro Desde então Há mais de 17 anos Eu tinha fibromialgia E não sabia Aí eu fui pro Brasil Há 7 anos atrás Ainda com as próteses E uma geriatra Me falou Ah, vou te passar o Duloxatina Que é para melhorar as dores Da fibromialgia Antes eu nem conseguia sair da cama E eu sou professora de Zumba Então o senhor sabe Que pra mim A dança O exercício É a minha vida Tudo isso foi tirado Já há 17 anos Né Então deixa Deixa eu tentar Abreviar um pouquinho Né A fibromialgia Ela tá antes Das próteses Ou ela veio depois Depois das próteses Em que ano você colocou as próteses Foram 2000 Ano 2000 Ano 2000 E a cirurgia Tava tudo bem Uai A próteses Tava perfeita Não tinha nada Eu não sentia dor Tudo bem Tudo bem De 2005 pra frente E 2005 Começou as dores Vamos lá Quando você fez A cirurgia da próteses Em 2000 Você ficou contente Com o resultado? Uai Assim Eu até fiquei Mas demorou tanto Pra cicatrizar Mas tanto Tanto Que eu pensei Uai Esse negócio Não vai cicatrizar nunca Demorou quanto tempo? Pelo menos Uns dois meses Uns dois meses Pra cicatrizar Levou esse tempo Mais Racionalmente É um tempo normal Né Porque Obviamente Você queria estar Mais à vontade Bonita Aquela coisa toda Quanto antes cicatrizar Melhor Só que tem o tempo De cicatrização O tempo Eu não sou médico Mas eu creio Que esse tempo Foi um tempo adequado Ou não Seis semanas Eles falaram Seis semanas Mas aí ficou só duas a mais Aí eu deixei pronto Então Deixei perto Tá dentro Né Isso tudo Deixou você muito chateada Muito contrariada Muito fora da casinha Não De jeito nenhum Segura Então tá bom Depois desse período Da cicatrização Teve algo Que ocorreu Que não desceu legal Não Não Que eu me lembre Eu continuava Fazendo meu exercício A aula de 2001 Tranquilo 2002 Tranquilo 2003 Tudo tranquilo 2004 Tranquilo 2005 Começou a doer É Começam umas dores Assim Bem 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 estranhas Uai Tem tanto peso Pra ter essa dor A gente precisa Buscar Se é que houve Você não precisa Me falar Tá Você não precisa Me falar Mas se é que houve A gente precisa Buscar A causa Que em 2000 Você não tinha Fibromiologia Colocou a prótese O resultado Ficou legal Ficou aquilo Que você queria Em 2005 Começou a história Da fibromialgia Mas sem eu saber Sem você saber Por isso que eu pergunto Pra você No ano de 2005 Ou 2004 Eu vou usar a técnica Do sim Com você Você não precisa Me contar O que foi Mas eu só preciso Saber Se teve Algo que ocorreu Que não 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 desceu legal Não Não tive De jeito Estava super feita Fazendo meus exercícios Fazendo a minha dança Tudo normal Tudo normal E continuei assim Depois do 2005 Começou a doer Estourar muitas veias Nas minhas pernas Estourava do nada Eu já fui Em todos os lugares De Angiologista Não Você tá tudo bem Até hoje Estoura roxo Que eu nem sei como Você acha Que a cirurgia Trouxe alguma Sequela pra você? A cirurgia Da implante Ela quase Me matou Eles quase Me mataram Só não me matou Porque eu fui Pra chinês Foi o ato cirúrgico Que foi complicado? Não Não foi Foi tudo ok Até o 2005 Mas o que houve Que quase foi a óbita Que você falou Foi na época Que comecei a ficar doente Tendo sudorese Era uma sudorese Que eu molhava a cama inteira Eu tinha que colocar toalhas Roupão Eu não conseguia A sudorese Sudorese começou em 2005 Foi 2005 até 2017 Segura, segura Em 2005 começou a sudorese Seu corpo já tava doendo? Tava doendo E com muita febre Dia e noite Ninguém sabia Se tava com febre Você devia ter Um processo infeccioso em você Justamente Aí eu fui no chinês Médico E ele falou Você tá intoxicada Vai tomar chato Tá intoxicada com o que? Com o metal pesado Do silicone Com os plásticos Então A cirurgia Teve um resultado estético Legal Mas Trouxe sequelas Eu fiquei alérgica Né? No caso Tá Então a gente tem Achamos aí um fato É Achamos um fato Você usa ainda Os implantes? Acabou tirando? Eu tirei em 2017 Foi quando eu vi a reportagem Tá E aí depois que você tirou Você melhorou ou não? 200% Você já procurou algum profissional Que já procurou te entender dessa forma ou não? Não sei nem quem Quem que eu posso procurar Entendeu? Você já teve atenção de algum profissional Tal qual eu tô dando pra você? Olha Se eu falar pro senhor a verdade A gente chega aqui nos consultórios Anda rápido Meu tempo aqui, ó Acabou É rapidinho Fala o que você quer Isso Então De novo Eu vou perguntar pra você Você já teve atenção De algum profissional Do jeito que eu tô dando pra você? Jamais Na vida Nunca Pergunta de novo Pessoal Esse aqui é didático, tá? Didático Não Não Eu ensino as pessoas a fazerem isso Você tá gostando Dessa abordagem minha? Eu tô achando No máximo Porque o senhor tá me colocando na linha Com delicadeza E muito amor E muito amor E muito amor E muita gentileza E muita gentileza Entendeu? Obrigada por ter paciência comigo Tá bom Mexeu com você? Um pouco É? Isso é bom? É uma sensação assim De acolhedora Que já há muito tempo Eu venho sofrendo As pessoas Não acreditam em mim É difícil Eu já sofri muito Mas agora eu tô bem Eu tirei hoje Um linfoma Eu fiz uma cirurgia Hoje De um linfoma Que tava na minha Pescoço Saí da cirurgia Hoje Eu tô até boa Olha só Pra você ver Tomei Inestesia geral É Então a gente tem aí Um fato Que A cirurgia foi O prótese Quando colocou Deu um resultado legal Ficou Ficou Subiu sua autoestima Ficou legal Mas A história toda Não fechou Com um final feliz E ali a partir de 2005 Tem um nó Verdadeira palavra Do ano 2005 Deu um nó Nas coisas E esse nó Aflorou em você A tal da fibromialgia Foi isso Eu acho que sim Porque Na verdade Em 2005 Eu tava tudo bem Mas aí começou As dores Do nada Do nada E cada vez Foi só piorando Piorando Cada vez mais Alguma coisa Tava acontecendo Seu corpo Tava rejeitando Aquilo que não era Natural nele Uma rejeição Natural Do organismo Porque tem Organismo que rejeita E a forma Do organismo Rejeitar É com Inflamação É com dor E etc Ok Vamos por partes Vamos por partes Como houve isso Uma contrariedade Da sua parte Do não aceitar Com toda razão Não aceito Não quero isso Pra mim E aí vamos correr Pra consertar isso E isso não foi possível Naquela época Consertar Porque você não Não sabia Ou ninguém Tinha dito pra você Que você precisava Naquele momento Tirar a prótese Na verdade Me falaram Minha família Então A família Já havia dito Né Viviane Tira isso Que isso Não é Você havia Pela família Já sido alertada Que aquilo Não era legal E você foi contra Não Vou manter Porque Enfim E aí Isso se arrastou Até 2017 Quando Precisou Assistir na televisão Uma entrevista De uma moça Que estava vivendo Um momento Semelhante ao seu E bem E aí Ele falou A solução é tirar Então Pela entrevista Você se convenceu Procurou O especialista médico E foi no médico Tal E o médico Foi lá E retirou A partir do momento Que o médico retirou Muito Da sua vida Melhorou Só que A fibromialgia Ainda está A fibromialgia Causada No meu modo De entender De compreender Cirurgia Foi causada Foi gestacionada Em função Das contrariedades Que eu estava Vivenciando Da rejeição No corpo O corpo Começou a rejeitar Começou a doer Começou a dar febre Até então Eventualmente Não era a fibromialgia Era uma rejeição Se tivesse tirado Coisa e tal Não Avançaria Para a fibromialgia Estou aqui na minha cabeça Mas como não foi tirado A contrariedade Foi aumentando Eu tiro Eu não tiro Eu não tiro Eu tiro Paguei caro Eu quero manter Não vou concordar Com os outros Ou seja Muita contrariedade Eu não aceito Eu não aceitei Eu não aceito Deixa eu ver se eu aponto Aqui Dá pra ler aqui Madeira Madeira Né Madeira Eu não aceito Não era isso Que eu queria Não foi isso Que eu comprei Eu não paguei Pra isso Justamente Então o tratamento Que eu proponho Para a fibromialgia Não é falar pra você Viviane Aceita Não é assim que funciona Não é isso que funciona É compreender Os fatos Fazer a harmonização Dos cinco elementos Por quê? É Eu até brinco Né Todos nós Estamos Desharmonizados Acredite Tem ou não Todos nós Alguns mais Outros menos Todo mundo Alguns mais Outros menos E os cinco elementos É uma balança Por que que eu digo isso? Porque a gente vive Num mundo Esse mundo é um mundo De escola De seres Bagunçados Alguns Sacam E começam A se melhorar Outros demoram Mais pra se melhorar Te ajudei Viviane Olha Eu amei Falar com o senhor Vou deixar Nunca mais De seguir o senhor É a primeira vez Que eu vou embora Muito bom Eu agradeço Pelo amor Que eu senti O senhor passando Pra mim E Uma experiência Maravilhosa Viviane Até mais pra você Tchau, tchau Desculpa por qualquer coisa Tá Mas tá tudo certo Eu tô aqui pra ajudar você Muito obrigada Tchau pessoal Até o próximo show Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau